O processo de escolha do nicho, pessoal, na minha humilde opinião, para quem está começando sem recurso, para quem está começando na cara e na coragem como eu comecei há 13 anos atrás, a abrir meu próprio negócio, eu acredito que é a decisão mais específica e mais importante na qual você deve tomar. E por que essa decisão é tão importante? Porque você vai juntar todos os recursos físicos e financeiros e intelectuais para focar em uma alavancagem imediata ou o quanto antes essa alavancagem tende a acontecer de vendas. Cara, Tiago, mas não seria melhor eu tentar abraçar, entre aspas, o mundo e diversificar um monte de produtos? Não, na minha humilde opinião, não. Principalmente, olha só, olha só o contexto. Se você estiver começando sem muitos recursos, você pode até fazer isso, se você tiver uma segurança muito, mas muito forte no que você vai vender e se você já tiver uma linha de fornecedores, assim, um leque de fornecedores bastante sólido. Porque, às vezes, o cara começa a empreender, mesmo sem ter muitos recursos, mesmo sem ter muito pessoal, mas ele tem um intelectual, de ter essa teia de fornecedores bastante interessantes que dão a ele essa condição. Mas isso também não é uma situação tão comum de acontecer. Então, de uma maneira geral, escolher o nicho, para mim, foi, até hoje, me dar, assim, vantagens competitivas por estar no nicho e, cara, por investir nele, que me permitem estar aqui há 13 anos e, graças a Deus, muito satisfeito com a empresa que eu construí e estou levando até hoje.